De volta com o Vale Urgente para fazer um chamado aqui. Prodígio, hoje às 18 horas nós estamos falando de tudo que for necessário no programa 60 Minutos, né? Isso mesmo, Tony. A partir das 18 horas, 103,9 na Band FM. A gente fala de tudo lá, Tony. E olha, você que está mandando suas mensagens aqui, podemos adicionar vocês no nosso grupo? Se sim, erga a sua mão que vamos adicionar vocês no grupo dos 60 Minutos. Lembrando, Tony, que durante o programa, esse grupo serve como a segunda rede de informação. Nós fazemos o programa lá, o áudio, o pessoal está ouvindo a gente e está compartilhando informações ali no grupo. Tem sido muito legal essa interação. A gente convida o pessoal aí. Muito bem. O que aconteceu? Deu alguma diarreia no Fernando? Porque nunca na história desse Brasil, o Fernando saiu no meio do programa e passou a bola para o dengue. Por causa de cachaça, né? Só pode ser, porque ele está com diarreia, está com a unha encravada ou saiu uma cutícula e ele vai cortar lá fora. Por causa de cachaça, né? Tony, meu nome é Vanessa. Moro aqui na Vila Tesouro e aqui está precisando de mais policiamento. Os usuários de drogas passeiam pela calçada durante toda a tarde e noite fumando a tradicional cannabis. Sabe o que é cannabis, ô dengue? Fuma, 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 folha de bananeira. É? É o, é o, é? Todo maconheiro dá um anel? Aí, ó. Folha de bananeira. O COPE, Centro Odontológico do Povo, é sucesso em diversas cidades do Brasil. E na nossa região, você encontra o COPE em Caraguatatuba, Taubaté e São José dos Campos. Em todas as unidades, tem aparelhos odontológicos, implantes, limpezas, tratamento de cáries e muitas outras especialidades. E você não precisa ter plano odontológico nem marcar horário, viu? Em São José dos Campos, fica na Rua 15 de Novembro, número 359. Em Caraguatatuba, a Avenida Anchieta, número 57. Em Taubaté, na Rua Duque de Caxias, número 260. Todas as unidades ficam no centro, viu? E agora, mais uma unidade em São José dos Campos, Rua 15 de Novembro, número 127. É outro número, outra unidade. Centro Odontológico do Povo, todo mundo trata aqui. Visite e conheça a unidade mais perto de você. Sorriso dos artistas, onde é, Prodígio? É no COPE, Tony. Por quê? Porque no COPE você pode. Muito bem. Olha, o cara ontem me mandou uma mensagem dizendo o seguinte, ele acha que eu não vou ler aqui, né? Falou, olha, Tony, o negócio é o seguinte, eu não vou mandar mais mensagem pra você, não. Direito seu. Eu nem respondi nada a ele. Eu não vou mandar mais mensagem pra você, porque você não lê. E você vai continuar não mandando mensagem, vai continuar me xingando e eu não vou conseguir ler todas as mensagens que chegam aqui. São muitos, né? Ó, me adiciona no grupo, Tony. Aí, o Prodígio. O Prodígio, que é o administrador desse grupo, né? É claro que eu dou uma olhadinha de vez em quando, mas eu deixo na mão dele e já vou passar todas as pessoas. Mande seu nome, é óbvio aqui, né? Pra gente adicionar você no grupo do 60 Minutes. Nome e o bairro, Tony, pra facilitar. Tá bom. Então, vamos mandar aqui. Já tá dado o recado, tem muita gente aqui, viu, Prodígio? Todo mundo levantando a mãozinha. Quanto mais, melhor, Tony. Tá bom. Nosso colaborador, Paredes Zanini, está a postos no Vale Histórico. Boa tarde, Paredes. Conta pra gente o que aconteceu aí. Boa tarde, Tony. Duas tentativas de homicídio em Lorena. A vítima, um adolescente de 15 anos, caminhava pelo bairro da Vila Rica em Lorena, quando foi abordado por indivíduos desconhecidos armados que passaram a efetuar disparo. No adolescente, ele foi socorrido pelo SAMU para a Santa Casa de Lorena e passou por cirurgia e não corre risco de morte. Outra tentativa de homicídio foi uma discussão entre irmãos no bairro do Parque das Rodovias em Lorena. Um irmão foi herói de um revolver e fechou dois disparos no irmão. Ele foi baleado no ombro e no rosto e foi socorrido também para o PS de Lorena, onde foi que não internado. Tony, rapidinho, olha. Aqui na Avenida Bernadine de Campo, no centro de Lorena, estão dando chumbinho para cachorro e gato, Tony. Brincadeira, chumbinho para cachorro? É verdade. Deram para o meu cachorrinho ontem, tive que levar no veterinário. Deram o Moreirinha lá, o gato dele, deram chumbinho para o gato do Moreirinho e o cãe veio na ruta. Meu Deus do céu, brincadeira isso, né? Maldade. O ser humano, eu estou falando, ele está perdendo a sensibilidade, né? O amor foi embora. Eu estou mostrando para vocês a quantidade, olha. O WhatsApp não para. E a ligação também. Se você quer a paz, não pratique a violência. Eu espero todos vocês logo mais às seis da tarde. Em 103,9, coloca aí no seu rádio, no programa 60 Minutes. É o programa 60 Minutes, onde eu e o Prodígio levamos a informação, prestação de serviço. E a gente brinca com você também para dar uma descontraída. Vem aí, Solange Moraes. Até amanhã. E aí E aí